O Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária quinta em litoral sul de São Paulo, pessoal, corre, casa nova só tem uma unidade, pessoal, a outra já foi vendida, balneário Tupi, lá do praia, só esqueci de pegar a distância da praia, mas eu vou falar no vídeo, vou até o mar e já mostro pra vocês, pessoal. Pessoal, sabadão, chovendo, vocês estão vendo aí, mas faça chuva, faça sol, a Demais Imóveis está aí pra atender vocês, gente. Olha que bacana aqui, ó, já mostrei chacra hoje, graças a Deus a Demais já vendeu imóvel e eu tô aproveitando aqui, pessoal, pra filmar essa casa nova aqui no balneário Tupi. Pessoal, tamanho, eu vou deixar tudo na descrição aí, ó, tamanho da garagem, terreno, pessoal, é 5 metros de frente, casa com piscina, tá? Por 25 de fundo, 125 metros de Teno e olha que joinha, pessoal, olha o capricho desse construtor, gente, parabéns. Casa muito boa mesmo, dois dormitórios sem uma suíte, tamanho dos cômodos, tamanho da garagem aqui, vai estar tudo na descrição, tudo no vídeo aí, tá? Então, vamos lá, pessoal, 5 metros de frente, como eu já falei, sabésp, eletro, tudo padrão novo, porque é tudo novo, tá? Tudo padrão novo, vai tudo lá de fora, aqui, olha que bonito que ele fez aqui, ó, só falta colocar o chuveiro ali, que é a ducha, quem tá na piscina ou quem vem da praia vai usar pra tirar o cloro ou o sal do mar, frente, olha o tamanho dessa frente aqui, gente, ó, vai molhar um pouquinho a câmera aí, pessoal, porque tá chovendo, calçada bem bonita que ele fez, que eu vou mostrar também, portãozão da garagem aqui, ó, bem bacana, grande, e dois automóveis você consegue colocar aqui, pessoal, ó, você vai entrar um de ré, aquilo que eu sempre falo, tá? Entra um de ré e o outro você consegue colocar nessa parte aqui, ó, tudo novinho, a do lado direito já foi vendida, da onde eu tô falando aqui, né, de frente pra casa, do lado esquerdo já foi vendida, e olha o tamanho desse muro que ele fez aqui, pessoal, com cerca elétrica, tudo com bieira muito bonita essa daqui, muro bem alto, ó, tudo com calha, ó, colocou calha em tudo, tá vendo? Aquela calha mãozinha, e olha que bacana o acabamento que ele fez aqui, gente, ó, olha que coisa linda mesmo, aqui é mármore, ó, aquele mármore branco, ficou bonito, né? deu uma diferença aí, ó, aqui já é mármore também, e o vitrô é alumínio branco, aqui ele colocou um todo de acrílico, alumínio, né, com alumínio, e olha que bacana, e a piscina, pessoal, tá lá atrás, e a churrasqueira tá lá atrás também, que eu já vou mostrar, vamos começar a mostrar o imóvel aqui por dentro, olha que porta uma bonita que ele fez aqui, gente, ó, soleira de granito, caixa d'água dele aqui, pessoal, de mil litros, a caixa d'água aqui é mil litros, tomada tudo padrão novo, que é tudo novo, né, aceita financiamento bancário, aqui a sala, que é o estilo americano, né, tamanho, pessoal, vai tá tudo aí no vídeo, vou deixar tudo aí no vídeo, o tamanho da cozinha com a sala, e olha que bacana, gente, ó, nós vamos lá pro dormitório, o banheiro também, vou deixar as medidas também, vai aparecer tudo no vídeo pra vocês aí, ó, acabamento em gesso, falta colocar o chuveiro ali, ó, aqui a gente tem mármore, o box de vidro, acabamento em alumínio, e olha que bonito o nicho que ele fez ali também, ó, colocar shampoo, sabonete, olha que legal aqui, pessoal, ó, litrozinho de alumínio também, vamos sair aqui, e aqui, pessoal, ó, o dormitório aqui perto da casa, você entrou na casa, falar um pouquinho baixo, não vai dar eco, né, olha que bonito, ó, tudo branquinho, tudo novinho, cheirando novo, pessoal, balneário tupi, lado praia, casa com piscina, a rua de, é a rua de terra, pessoal, que eu vou mostrar também, mas só um pedacinho, vou colocar a câmera no carro aqui, vou mostrar pra vocês, tá, só um pedacinho é rua de terra, depois já é tudo pra pavimentado, ó, então aqui, ó, a parte da cozinha, olha que bonito aqui, gente, ó, muito bonito, ó, o revestimento que ele colocou, aqui a gente tem uma pia de granito, ó, bastante tomada, vitro de alumínio, ó, o capricho, cobertinho, fechadinho aqui, a torneira, né, nunca ninguém usou, olha que bonito essa parte aqui, gente, ó, então aqui a cozinha, com assado, tem uns material deles ali, que falta tirar, você vê, pessoal, que ele é sempre luz, então, clarinho que tá aqui, e aqui, pessoal, a suíte, ó, bem grande também, a medida vai tá aí no vídeo, e olha que bacana, gente, ó, tomada também, janela alumínio branco, muito bonito, verde, o vizinho tem bastante verde aqui, a região tem bastante verde aqui ainda, lá do praia, tá, gente, ó, e aqui é o banheiro da suíte também, o mesmo padrão, aqui é um pouquinho maior que o outro banheiro social, tá, o banheiro da suíte, você já percebe aqui pela, pela, pela pia aqui, né, é, 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 também marmore branco, box, o lixo ali também, muito bonito também, litro de alumínio, agora, pessoal, vou mostrar a parte da, da piscina, visão muito bonita aí também, e vai tá todas as medidas, tudo padrão, ovo, ó, deixa acender aqui pra ver, aí pessoal, acendi aqui, dois pontos de luz que é da sala e da cozinha ali, porta também é muito bonita, tudo aqui é pra proteger, tá vendo, a chuva cai, protege a porta aqui que é madeira, o piso do quintal também é muito bonito, rapaz, eu gostei, muito bonito esse acabamento que ele fez aqui, ficou muito bonito mesmo, caprichoso mesmo, né, incendião de fora, ó, tudo com calha, saindo aqui tudo bonitinho, ó, e aqui pessoal, a área da piscina, ó, tanquinho, tomada, aqui ó, pra ligar a máquina de lavar, uma pia aí bonito de granito, verde ubatuba, pode colocar a porta aqui, ó, fecha uma portinha de alumínio branco, que é coisa mais linda, churrasqueira aí, ó, só tá faltando um dono, pra poder usar ela, né, olha que bacana, é bonita também, e aqui pessoal, a piscina, olha que legal, olha que gostoso, tá vendo pessoal, a esquerda, a casa da esquerda aí, inclusive o pessoal tá aí já, não sei se é morador, se é veranei, mas já foi vendida já, tá, e aqui pessoal, você tem a piscina, ó, falei pra você que tem um verde ainda, olha que bonita aí, o tempo não tá ajudando, ó, se é que ela é que é todinha, ali é o motor da piscina, e a piscina também pessoal, a medida vai aparecer no vídeo, no vídeo pra vocês aí, tá, só vou falar pra vocês aqui já, vou dar uma adiantada, a piscina é 3, 4, 4 por 3, tá, piscina 4 por 3, altura aí, 1,40, ali ó, cascata, de mármore também, aqui ó, olha que piso bonito esse gente, ó, aqui também, ó, deixa eu levantar aqui, olha que gostoso, se você colocar um vazão bonito aqui em cima, pessoal, fica a coisa mais linda, né, e olha aí aqui da garrola, tá vendo, você vê muito verde aqui, isso que é interessante, ó, daqui pessoal, tô vendo um beijaflô do outro lado, coisinha linda ali, ó, então você vê muito isso daqui, né, aqui ó, ele tem o soto, tanto do vizinho como dele aqui também, tem uma lâmpada aqui atrás também, olha que bonito gente, ó, coisa linda mesmo, tá, aqui ó, ó, motorzão da piscina gigante também, tem um timer ali também, ela liga automático, tudo novinho, né, ó, alumínio branco, olha que gostoso, pessoal, tem a hidro ali que eu tô vendo, o banquinho molhado aqui, ó, pra criança ficar aqui sossegada, e olha que gostoso gente, ó, tudo mármore aqui, essa parte, uma escadinha aqui também, ó, que eu vou subir, eu gostei desse revestimento aqui, ó, muito bonito, viu, olha aí pessoal, ó, pra vocês terem uma ideia aí, ó, olha que bonito, ó, tudo novinho, né, muito bom pessoal, e localização muito boa também, facinha aqui, é um baun, baunilha da Utopia, bem conhecido, fica entre o Cibraté, o Jamaica, pertinho aqui do, do Atacadão, da rodovieira do Belas Artes, tá, agora eu vou mostrar pra vocês aí, pessoal, um pouquinho aqui, a saída, e vou até a praia aqui do Tupi, tá chovendo, né, mais pra, mais pra vocês terem uma ideia, de distância, e localização também, pra vocês terem uma ideia aí, ó, muito bonito mesmo, e pessoal, casa muito boa, bem bacana, viu, tá bom pessoal, fica comigo aí, vamos colocar a câmera no carro aqui, e a gente vai até a praia já, pra conhecer a localização aqui, ó, ah, deixa eu aproveitar aqui já, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui já, ah, consegui já, vou mostrar um pouquinho a frente, que só fica um vídeo só, né, ó gente, ó, a frente, que bonito, ó, com lixeira, olha que ele fez, que bonito esse jardinzinho aqui, ó, coisa linda mesmo, tá vendo, ó, poste, Sabesp, padrão novo, eletro, padrão, padrão novo, já tem aqui, ó, taxinha do correio, o monitoramento, você já pode colocar, pode ficar, tá, e é um pedacinho, pessoal, pedacinho de rua de terra, eu entrando à esquerda ali já, já é rua pavimentada, ó, o portãozão de madeira muito bonito, e é isso daí pessoal, olha que bacana aí, desculpa aí a câmera tá molhando, tá gente, é que eu tô sozinho, podia, tá alguém de guarda-chuva aqui, né, estamos aí. Bom, pedaos, aqui é os comércios, né, o comércio pequeno que tem aqui, ó, é um pedacinho, 100, 200 metros, rua de terra, mano, depois já é tudo pavimentado, ó, e aqui pessoal, aqui por baixo já, eles estão pavimentando tudo já, não sei se vai chegar aqui, tá pessoal, mas, se chegar, já ganhou, né, aqui é a principal do Balneiro Tupi, né, olha aí que legal, eu sei que aqui eles pavimentaram todinho aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó, é as travessas, né, é as travessas dessa rua aqui, da principal, frente, pavimentaram recente, ó, recente mesmo, não sei se está subindo, essa de baixo aqui também, ó, a direita, ó, pode ser que chegue lá, tá vendo, aqui tem uma praça, ó, aqui é tudo pavimentação nova, ó, zerei o nome, tá aqui, e aqui quanto que vai dar, pessoal, aqui está a volta, tá, não é aí porque eu estou segurando a câmera, tá, aí está jogando bastante, venda Sorocabana, a direita, passa o ônibus aqui que vai para o Balneiro Gaivota, e a esquerda, você vai para o centro de Itaiaen, 1.300 metros, da casa até aqui, ó, 1.300 metros, pessoal, ó, está vendo esse verde aí, não pode mexer, gente, ó, aproveitar que eu entrei nesse pedacinho aqui, vou mostrar para vocês aqui já, vamos descer lá, pé na areia, pessoal, 1.300 metros, está vendo, marca o prédio amarelo, é o único prédio que tem aqui na, na Mário Covas, e aqui, pessoal, você já está aqui já, olha que gostoso aí, sábado chovendo, mas o pessoal está ali, extensão da areia que eu sempre falo, é bem largona, ó, ali tem quiosque, só que o movimento está bem ali, ó, olha lá, está vendo, tudo isso daqui, pessoal, não pode mexer, está vendo, essa aqui é para proteger, a maré é de subir, né, e olha que gostoso, bem fechado o tempo mesmo, mas está quente, está calor, está mormaço, né, está bom, pessoal, se você que gostou, agenda uma visita aí, legal, que financia, tá, pessoal, corre, só tem uma unidade, a outra já vendeu, lá do praia, com piscina, dois dormitórios, uma suíte, não vou fazer, até hoje, tá,